Há muito tempo que eu te quero, espero por você Dizer que estou apaixonada, mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele, esqueço quem sou Um dia vou criar coragem de me dizer bobagem, bonita é o amor Vivo a sonhar com você, eu quero ser feliz Dá em seus braços beijinhos e abraço, contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração é amor, desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor Olha menino, forró das antigas Tchau 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 Tchau